Alunos de um colégio aqui em Curitiba criaram mini-foguetes com garrafas PET para espalhar sementes e reflorestar áreas degradadas. O projeto foi premiado e faz parte do programa Paraná Faz Ciência. No Colégio Estadual Eusébio da Mota, no bairro Boqueirão, em Curitiba, o Clube de Ciências conta com 26 alunos envolvidos em 12 projetos. Um deles ali o ensino de ciências, a sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente. O projeto começou com a influência do programa Futuras Cientistas, com a participação das estudantes no programa da Universidade Federal em Palotina. E lá eles têm essa questão de trabalhar com os mini-foguetes, né? E aí as meninas vieram de Palotina, a gente retornou e começou a implementar aqui, fazendo adaptação. Então foi nesse ano que a gente começou esse projeto, por influência da professora Mara Fernanda Parisotto, em Palotina. A ideia inicial era trabalhar aspectos da física, mas o grupo percebeu que a iniciativa poderia ir além. A ideia de como aplicar, o que fazer com o foguete, além desse estudo, porque ele se esgota num certo momento. E aí a gente resolveu, como eu sou bióloga, implementar essa questão das sementes, né? Que já é uma ideia, que não é nova, nossa, mas nós adaptamos o paraquedas dentro do mini-foguete para espalhar melhor as sementes. Os mini-foguetes desenvolvidos aqui têm de 20 a 30 gramas, 20 centímetros e são feitos com material biodegradável. O projeto é considerado economicamente viável e de baixo custo. Cada foguete é feito com aproximadamente 50 reais. A gente faz um pouco de tudo e a gente fez plantações para fazer a pesquisa, a gente fez muita pesquisa teórica também. A gente montou os foguetes e sempre fica estudando bastante, sabe? A gente usa um motor, que é o A65, e para fazer o foguete a gente utiliza papel paraná. Esse é o nariz do foguete, que a gente põe um peso e o paraquedas fica preso aqui. Esse é o corpo e aqui são as aletas, a gente utiliza três aletas. Ele é biodegradável, né? Então ele tem todo de papel e aqui fica as sementinhas, né? Então ela fica grudada no nariz do foguete, que quando é lançado, por conta da pressão, é solto o nariz. Ele sai do corpo do foguete, fazendo com que o paraquedas se abra. Os foguetes levam nomes de cientistas e os desenvolvidos na escola ainda fazem uma homenagem. Eu adotei o nome de uma cientista. Todo foguete que eu faço, ele terá que ter esse nome. É a minha característica e a característica do meu foguete. E isso eles acabam adotando cada aluno quando faz o seu. Eles acabam conhecendo um pouco mais sobre essas personalidades. Isso, eles precisam pesquisar sobre a história desses cientistas, né? E a gente fala no grupo também, nas nossas reuniões, que é toda quarta-feira, também, quando eles vão fazer isso, eles apresentam a sua cientista. Então, todos, o seu cientista, né? Então, todos conhecem a história. Como parte de um processo científico, os foguetes estão em fase de teste. Nós estamos testando ainda a quantidade de sementes que cada motor tolera, né? Então, a gente está testando entre 50 e 100 sementes. O ideal seria nós conseguirmos 100 sementes, que depois, para trabalhar a porcentagem, fica muito mais fácil, né? Então, a gente está testando ainda os tipos de paraquedas. A gente testou com paraquedas feitas com saco de lixo, assim. Ele abriu muito bem, com celofane, para ser biodegradável, né? Então, a gente está testando alguns motores para ver qual é mais viável. Até o momento, nós definimos o A65, né? Que tem um tempo de 5 segundos de temporização. Os minifoguetes podem carregar de 50 a 100 sementes. Em laboratório, as jovens cientistas do projeto fazem testes de germinação como espécies da Mata Atlântica, como a Bragatinga, Ipe Amarelo, Araçá e Aroeira. O projeto existe há aproximadamente um ano e estuda a viabilidade do uso de minifoguetes para o reflorestamento de áreas biodegradadas. O grande objetivo do trabalho é que nós possamos dar uma possibilidade de lançamento em áreas de difícil acesso. porque o foguete é de baixo custo, ele é de material biodegradável, todo feito de papel. Então, ele não tem, assim, um custo maior. Mas, para pessoas que querem reflorestar áreas que não conseguem chegar, um foguete como esse, pequeno, ele pode ter um alcance de mais de 100 metros de altura. Então, ele pode espalhar sementes em áreas que não seria possível ir e lançar manualmente. Ou usar um drone, por exemplo, né? Então, o objetivo é dar uma oportunidade, abrir um caminho para que seja viável o uso dele para áreas de difícil acesso. Uma alternativa para o reflorestamento de locais de difícil acesso. Do laboratório para as atividades de campo. O minifoguete é colocado em uma base e o motor é acionado por um interruptor adaptado, que gera um circuito elétrico. E o lançamento é feito no Parque Náutico, já que eles podem chegar a 180 metros de altura. No futuro, o grupo espera conseguir uma área na Lapa ou em Ponta Grossa para acompanhar o crescimento das espécies. O projeto foi premiado e faz parte do novo arranjo de pesquisa e inovação Paraná faz ciência do governo do estado. Nesse programa nós temos, além do recurso financeiro, né? Para fazer os projetos, nós também temos o suporte da Universidade Federal. Em vários locais do Paraná tem suporte de universidades. No nosso caso, aqui da Universidade Federal. E isso vai abrir espaço para irmos além do clube, né? Podermos ter um contato mais próximo com a universidade e ter esse suporte acadêmico universitário. A iniciativa fomenta a extensão, a ciência cidadã e a divulgação do conhecimento científico, ampliando o interesse dos jovens por carreiras científicas e promovendo a inclusão e a diversidade. É muito gostoso, muito realizador ver como está a proporção que está chegando. É muito legal, muito divertido e é muito realizador saber que está tendo reconhecimento. Uma grande oportunidade que eu falo sempre que é uma oportunidade única mesmo. A gente é muito grata, né? Por ter esse projeto, está abrindo portas para a gente que eu não imaginava que estaria acontecendo isso. Eu, particularmente, não gostava de física, eu não me dava muito bem. E participando desse projeto, eu realmente comecei a gostar de coisas que eu não gostava e aprender coisas que eu não aprendi dentro de sala. É incrível, tipo, de participar, de colocar a mão na massa, de ver como que faz, de a gente ter essa experiência de criar, de montar o foguete, da gente fazer sempre com o auxílio da professora. Mas é uma sensação, assim, incrível. É muito bom mesmo de participar. Sem falar no benefício ao meio ambiente. Eu acho que é bem importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de queimadas, desse momento que está acabando com o nosso meio ambiente. Então, eu acho que é muito importante o nosso projeto, porque ele vai alcançar áreas que a gente não tem acesso, áreas que estão degradadas mesmo. Então, eu acho que é muito importante para a gente e para o meio ambiente também. E aí